A polícia apreendeu 80 quilos de maconha tipo skunk em um barco no porto de Manaus. O comandante da embarcação foi preso em flagrante. Luiz Soares da Silva, de 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira no porto da Manaus Moderna. Abordamos a embarcação, efetuamos uma rápida abordagem, até porque existem passageiros que vinham de Maranhão. Para Manaus e a gente ficou preocupado com a integridade física deles. Nós dispensamos os passageiros e ficaram apenas a tripulação e o comandante. O comandante ficou muito nervoso com a ação policial, se justificando muito. E nós já tínhamos a informação realmente, fomos até o local e encontramos cerca de 80 quilos de maconha do tipo skunk, avaliado em torno de 350 mil reais. Ele nega a participação, que a droga não é dele, que o barco é um barco de recreio, que ele faz o transporte, é o comandante do barco e evidentemente recebe mercadorias para ser armazenadas e transportadas. Ele não tinha conhecimento da mercadoria. O barco vinha de Japurá. A rota começou a ser monitorada pela polícia depois de denúncias anônimas. Nós recebemos a denúncia, já estamos monitorando essa rota do tráfico que vem do rio Japurá. Japurá chega até Maranhão, onde essa droga é colocada, atravessa por uma lancha pequena e atravessa para Tefé, onde ela é colocada em outras embarcações maiores, embarcações com passageiros e é trazida até Manaus. O suspeito vai responder por tráfico de drogas. E duas crianças que desapareceram na tarde de ontem em uma comunidade próximo a Novo Airão foram encontradas. O repórter Fred Rocha tem mais informações. As duas crianças de 9 e 11 anos foram encontradas próximo ao arquipélago de Anavilhanes. Elas foram avaliadas por um agente de saúde e passam bem. Elas tinham desaparecido na tarde de ontem, quando saíram para uma pescaria com o avô e outro membro da família. Em um determinado momento, o avô ancorou a voadeira em um trecho do rio para ir em busca de isca, junto com esta outra pessoa da família, que a isca ia ajudá-los na hora da pescaria. Mas quando retornaram para a embarcação, os dois meninos já não estavam mais. O Corpo de Bombeiros já estava trabalhando nas buscas com três mergulhadores, mas felizmente essa situação terminou bem. O mesmo já não se pode dizer das outras duas crianças que continuam desaparecidas. Elas estavam a bordo da lancha que naufragou no porto de Nova Olinda do Norte na última quinta-feira. A embarcação teve uma pane no motor, ficou a deriva no rio e com a correnteza bateu em uma balsa e depois afundou. Já são cinco dias de buscas e até agora nada. Por isso, o Corpo de Bombeiros disse hoje que vai encerrar a operação. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. A gente fala agora do terminal pesqueiro de Manaus, abandonado há 11 anos. Os pescadores reclamam dos prejuízos. Para se ter uma ideia, de acordo com a FEPESCA, 5 mil quilos de peixes são desperdiçados por dia. Na entrada do terminal é possível perceber a falta de manutenção. O forro de um dos prédios está caindo. O terminal começou a ser construído em 2006. A ideia era usar câmaras frigoríficas para armazenar o pescado excedente que chega à capital. O local nunca operou completamente e a situação de armazenagem só piorou. O desperdício chega a 5 toneladas de peixe por dia. Essa época, época da falta, é que tinha que armazenar o peixe aí, mas não tem armazenagem. Fizeram só o ponto e daí. A obra do terminal pesqueiro foi embargada em 2014 por uma indefinição sobre a posse do terreno que hoje está tomado pelo mato e pelo lixo trazido pelo rio. O ideal era tirar aquela estrutura ali e botar no local mais apropriado para poder fazer carga e descarga e desafogar também o centro da cidade de Manaus. Mais de 19 milhões de reais já foram gastos na construção do terminal. Mas hoje, apenas a balsa é utilizada pelos pescadores para atracar as embarcações e distribuir os peixes que abastecem as feiras e supermercados aqui da capital. Tem uma grande perda no período da grande produção. Hoje estamos estimando em torno de 10% até 15%, chegando até 17% quando dá a alta da grande produção. O que é que isso precisa? Nós investirmos em tecnologia no sentido de que a gente possa absorver a grande produção. Aqui tem um centro de estoque regulador para não só para o comércio local, mas o comércio nacional. Atualmente o local é administrado pelo Ministério da Agricultura, mas a Fepesca briga em Brasília para conseguir a gerência do terminal. Em instantes, a Operação Mãos Leves prende 13 pessoas por furto aqui na capital. E ainda você vai conhecer a seleção amazonense de wrestling, que conquistou 13 medalhas no Campeonato Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto